Olá, bem-vindo a mais um serviço de notícias aqui no Climano 24 Horas. Este é o jornal Notícias de Climano. Fáuzia Sabat e António Humar são os grandes vencedores do concurso Miss e Mister Climano 2015, organizado pela esposa do Presidente do Conselho Municipal de Climano, por ocasião dos 73 anos da cidade. Veja a potagem. Fáuzia Sabat e António Humar sagraram-se sábado último os grandes vencedores do concurso de desfile de moda Miss e Mister Climano 2015. Um evento organizado pela esposa do Presidente do Conselho Municipal de Climano, por ocasião dos 73 anos da cidade. Nuro Momad recebeu o prêmio de 30 mil meticais das mãos da esposa do Presidente do Conselho Municipal na categoria de Mister Climano 2015. E Fáuzia Sabat e Fáuzia Sabat na Marupa recebeu igual prêmio das mãos do Edil para a categoria de Miss Climano 2015. Para Edson Oliveira Pires, vencedor das categorias de Mister Simpatia e Mister Fotogenia, cobriu o prêmio de 24 mil meticais. Sandra Agostinho Xavier emprestou sua beleza e charme para convencer o público e o jurado, tendo alcançado o prêmio de Miss Simpatia e Miss Fotogenia no valor de 24 mil meticais. Xazia Vanessa Correa conquistou o prêmio de primeira dama do Honor no valor de 15 mil meticais. Glória Sérgio José Afonso arrecadou o prêmio de 12 mil meticais referente à posição de segunda dama de Honor. Os organizadores do evento atribuem nota positiva e prometem melhorar os aspectos organizacionais em próximas edições. Municípios de Climano celebram o Dia da Cidade com o programa Moçambique em Colcélio. Sérgio José Afonso arrecadou o dia da Cidade com o programa Moçambique em Colcélio. Municípios de Climano celebram o Dia da Cidade com o Moçambique em Colcélio. Com bastante euforia, entusiasmo e espírito de familiaridade, o apresentador Gabriel Júnior levou o seu programa televisivo Moçambique em Colcélio ao delírio dos Municípios de Climano durante as celebrações do Dia da Cidade. Foi no campo da Sagrada Família que o galáctico apresentador de TV Moçambique juntou renomados músicos nacionais como Zico, Lisa James e Euritz Jack num seu palco com o objetivo de entreter o público de Climano pela passagem dos 73 anos da cidade. Na ocasião, Gabriel Júnior, que veio a convite do Conselho Municipal de Climano, brincou com o presidente do município, Manuel de Araújo, e o governador da Zambésia, Abdul Razak. Manuel de Araújo congratulou a presença de Moçambique em concerto nas festividades do Dia da Cidade e afirmou que a vinda do Gabriel Júnior e o seu programa a Climano faziam parte do pacote de presentes que a Edelidade havia preparado para brindar com os seus munícipes. O programa emocionou e vibrou com o público espetador que acorreu em massa para o campo da Sagrada. O governador da Zambésia e o presidente do Conselho Municipal de Climano divertiram-se imenso com as brincadeiras do apresentador que reuniu os dois juntos no mesmo palco. Olha, olha, está aqui, está aqui o nosso presidente do município, o nosso governador, todos juntos, de mãos dadas para a festa. Perante um desafio inculcado pelo Gabriel Júnior, o presidente do município de Climano e esposa desfilaram um pouco pelo palco e dançaram ao som da música jovem da atualidade, apelidada de Quanguarã. Foi assim a noite de 21 de agosto, dia da cidade de Climano. A cidade de Climano apoiou, semana passada, o lançamento de cinco obras literárias no quadro das celebrações dos 73 anos da cidade. No âmbito das celebrações dos 73 anos de elevação de Climano, a categoria de cidade foram lançadas, quinta-feira última, no Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de Climano, cinco obras literárias. Trata-se das obras, a ciência de Deus e o sexo das borboletas, flauta do Oriente, de Daniel Costa, o curandeiro contratado pelo meu edil e a obra, a adubada fecundidade, contos de Dani Uambiri, almas entácitas de Lino Mucurusa. Foram as notícias do portal Climano 24 Horas. Voltamos a ver-nos em próximas locações. Até lá, fique bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho